Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora, Jectião e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim! Alô, Vale do Lítio, cês tão com a gente aqui também, vem, 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 ó! Balanço Geral, com o Nicomédias Felício. Eu aqui, você aí, essa parceria que deu certo, graças ao bom Deus, né? Não me abandone, vem comigo, terça-feira, 14 de novembro de 2023, véspera de feriado, ó! Amanhã a gente não trabalha, não? Hã? Amanhã... Feriado! Cês mandaram eu falar, véspera de feriado, só se for pra quem tá em casa, porque amanhã eu tô agarradão aqui, ao vivas, cê vai vim, Lamonier? Todo mundo tá escalado pra amanhã aqui? Ou o diretor liberou alguém aí? Cê vai... Quem não vai vim? Você, diretor? Sua cabeça tá a prêmio, hein? Véspera de feriado, a proclamação da república! É, e o BG já está no ar! Com imagens! Ah, o vivasco da nossa supercâmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando Ilha dos Araújos! É, o nome é Ilha dos Araújos! É, ué! Esse bairro onde, em breve, darei três voltas em corrida atlética, juntamente com o Arley Sobrinho! Não, eu já tô preparando, eu e ele, Albuquerque Júnior, pra Rústica, de aniversário da cidade! É... Não, o Arley falou que a gente vai dar uns trotes no começo, né, Albuquerque Júnior? Eu... O meu... A minha meta é dar três voltas na ilha! Uma eu tenho certeza que vai ser correndo! As outras duas aí, eu já não sei! Ah, pode ser de carro! É! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros Vila Bretas e Baixo São Paulo! Espia só! Não tem nenhuma nuvem, diretor, nessa imagem! E que que é aquilo lá no fundão? Parece que nós estamos no deserto do Saara, olha lá, Lamonier! Hein? É miragem, não é não? Gente do céu! O sol rachando! Ó! Eu preciso te dar essa notícia! A temperatura pode chegar a 42 graus! Eu tenho uma pergunta a você de casa e pra vocês da minha equipe aqui! Que horas que o sol foi embora ontem? Eu tô achando que o sol foi embora, era umas duas da manhã, não é não? Hã? Era, eu tava dando duas da manhã e ainda tava muito quente, né? Hum! Misericórdia! É, hoje eu vou vigiar esse sol! Na hora que tiver dando 10 para cedo, eu falo, racha fora daqui! 42 graus! Misericórdia, gente! Muita água, muita água, muita fruta, comida leve, salada e uma orientação aos praticantes de esportes, bikers, aqueles que fazem corridas, caminhadas, cuidado, academia, cuidado, gente! Cuidado com o excesso de esforço nesse tempo, misericórdia! Umidade relativa do ar varia entre 22% e 87%! Tá quente o tempo! Tá quente o BG! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, olha!